Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito do injetor cilindro número 7 alto O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o código de problema P0280 é um código genérico comum a todos os fabricantes, que indica um consumo de corrente acima da média do injetor de combustível que atende o cilindro número 7, o injetor número 7 do cilindro do motor está operando mal ou de maneira alguma devido a um problema no circuito, pode-se notar que, embora esse código seja comum a todos os veículos, o prognóstico pode variar entre os fabricantes, por exemplo, eles podem ter tido problemas com um lote de injetores de combustível ou algum outro item com defeito no circuito, limitado a seus veículos específicos, esse tipo de problema é melhor resolvido o mais rápido possível para evitar danos a outros componentes internos, um injetor de combustível com defeito afetará a vela de ignição, causará detonação, afetará o sensor de oxigênio e o conversor catalítico, além de vários outros componentes, fique online e acesse os boletins de serviço técnico, TSBS, de seu veículo específico, procure por TSBS relacionados ao P0280 e seu procedimento de reparo sugerido, diagrama de sessão transversal de um injetor de combustível automotivo típico, fornecido pelo Wikipedia e de Amprolifique, sintomas Os sintomas exibidos para um código P0280 podem incluir, a luz indicadora de mal funcionamento a acenderá e o código P0280 será definido O motor ficará com a marcha lenta no modo ocioso A economia de combustível sofrerá Haverá falta de energia, indicada por aceleração fraca Causas As causas potenciais para este DTC incluem, chicote elétrico defeituoso do PCM ao injetor Conector elétrico defeituoso no injetor de combustível Injetor de combustível em curto circuito interno causando um consumo de alta tensão Injetor de combustível obstruído ou sujo procedimento de diagnóstico E reparo tem sido minha experiência ao longo dos anos que o problema geralmente é um conector injetor de combustível corroído ou solto ou um injetor de combustível com defeito Um conector solto causa resistência excessiva, aumentando assim a tensão necessária para a operação A cablagem do módulo de controle do trem de força, PCM, não é facilmente acessível e deixada sem perturbações raramente está com defeito O injetor de combustível, por outro lado, é suscetível a uma variedade de problemas O problema número 1 é o combustível com teor de etanol anidro Este aditivo de combustível reduz o consumo de combustível à base de óleo O vapor de água produzido com etanol anidroa 10 tem um efeito adverso nos injetores de combustível Eles contam com combustível para lubrificação O vapor de água reduz os atributos de redução de atrito da gasolina e causa desgaste prematuro do injetor Os pequenos fabricantes de motores não endossam o uso de combustíveis à base de etanol, pois reduzem significativamente a vida útil de um pequeno motor Inspecione o conector elétrico no injetor de combustível Procure pinos dobrados ou empurrados para fora Instale um pouco de graxa de elétrica e empurre o conector elétrico no injetor de combustível Verifique se o encaixe está firme e se o clipe de retenção da mola de metal está no lugar Departida no motor Coloque uma chave de fenda longa na orelha e aponta no injetor de combustível Um som de clique indica o injetor funcionando Nenhum som é o oposto Desconecte o injetor de combustível Com um homímetro Verifique a resistência entre as duas lâminas do terminal macho Um bom injetor terá 0,5 a 2,0 onz Mais ou menos onz indicam o injetor com um curto interno Se a resistência estiver correta e o injetor puder ser ouvido em operação O próximo passo é tentar limpar o injetor Se a limpeza falhar em restaurar o injetor aos parâmetros operacionais normais A única alternativa é substituir o injetor Compre um kit de limpador de injeção direta composto por uma lata de limpador e uma mangueira de injeção Puxe o fusível da bomba de combustível e dê partida no motor Deixe-o funcionar até parar Remova a válvula shredder da porta de teste de pressão do combustível no trilho de combustível Instale a mangueira na porta de teste Aperte a linha de retorno de combustível diretamente atrás do regulador de pressão de combustível Usando uma alça de ponta de agulha Abra a garrafa do limpador para aumentar a pressão no trilho de combustível Ligue o motor e deixe-o funcionar com o frasco do limpador de injeção de combustível até parar Desligue a chave e remova a mangueira do limpador da porta de teste Instale a válvula shredder Remova as garras da morsa da linha de retorno e instale o fusível da bomba de combustível Use um scanner de código comum para apagar os códigos de problemas Ligue o motor, se o código retornar, substitua o injetor Femônio CDA Rio de Janeiro Apoio CDA Femônio CDA Femônio DR